A imprudência acaba em morte. Duas motos batem de frente e um dos pilotos acaba morrendo. O acidente teria acontecido por causa de uma ultrapassagem proibida. Olha a gravidade do acidente, você vê ali as pessoas sendo socorridas. Perto da ambulância do Corpo de Bombeiros, colegas de um motoboy rezam para que ele sobreviva. O jovem de 21 anos era entubado pela médica. Durante a madrugada, ele pilotava uma motocicleta na cidade industrial de Curitiba no momento em que foi atingido por outra moto. O motoboy ficou gravemente ferido. O outro motociclista morreu antes da chegada das equipes de socorro. Esse que a gente trouxe vivo aqui, infelizmente, com lesões bem sérias. Tanto em crânio, tórax, abdômen, lesão interna, hemorragia interna severa. É um caso bem delicado. Entubado, inclusive. Chegou entubado no hospital, mais alguns procedimentos aqui após uma chegada, conversando, escutando ali a conversa dos médicos. Infelizmente, é um caso bem difícil de reverter. O que chamou bastante a atenção de todos do local do acidente é que a batida aconteceu nesta reta, em uma rua muito movimentada, a Polgar Funkel, nas moradias Vitória Regia. Ao que tudo indica pelas primeiras informações, possivelmente um dos motociclistas foi ultrapassar um veículo e causou o acidente. O motociclista de 37 anos, que morreu no acidente, era o operador de empilhadeira. Ele saiu do trabalho minutos antes e voltava para casa. Já o motoboy trabalha em uma pizzaria e seguia para mais uma entrega. Ali não é um trecho que o pessoal possa desenvolver em alta velocidade para acontecer esse tipo de coisa. E num horário que a gente percebeu que não tinha praticamente movimento nenhum na via. Talvez até foi isso que fez, eles cediam um pouco em velocidade. Mas moto, ultimamente a gente tem pego várias situações de motoqueiras, todas graves.